oi gente gente hoje eu trouxe a minha mãe aqui para o canal né mãe é oi oi meu povo tô aqui de volta pra vocês matar a saudade de mim e hoje a minha mãe vai finalizar o meu cabelo e eu tô curiosa pra ver o que vai dar mãe vai ficar bom demais eu quero que fique mesmo viu pra realmente valer a pena porque quando era criança minha mãe finalizava o meu cabelo só que assim na época não tinha nem esse nome né não era finalizar não era só arrumar mesmo lavava e penteava passava um creme de ontem a fitagem e nem tinha esses cremes bons que a sala online tem hoje também né isso mesmo vamos usar produtos online eu quero ver você arrasar viu mãe deixa com ele então é isso vocês já gostaram dessa idéia clique muito aqui no gostei quero muito like viu gente se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos sigam a minha mãe no instagram que é direto ela grava os stories só que aí tem que gravar mãe eu não viajo eu gosto de gravar quando eu viajo porque aqui na minha cidade não tem nada eu não faço nada só fica em casa que eu vou mostrar pra vocês tem que mostrar o dia a dia pode achar amanhã tá bom então beleza então vocês sigam ela lá e é isso vamos lá mãe e é o seguinte tem aqui os produtos eu coloquei vários produtos da sala online e aí você vai escolher qual que você quer usar tá bom você quiser usar mais de um não pra finalização então só pra finalizar parece que eu agradei desse aqui black power crespíssimo poderoso 100% vegano bom eu não vou usar muitos não esse gel aqui eu gosto mas eu gosto de usar ele quando o cabelo já tá quase seco óleo de humectação também não reparador de pontas gosto também terminar tudo eu gosto de passar um pouquinho mas acho que eu vou com esse aqui mesmo eu amo esse daí você gosta bom ai eu esses da sala online tudo eu acho bom demais garoto propaganda eu esqueço é a gente tem contato ao dia você é água é água e a escova para desembaraçar vou deixar aqui aí você pega quando precisar vamos lá então vamos embora vocês nunca viram um cabelo tão bem finalizado como vocês vão ver hoje organizar porque eu não gosto de bagunça vamos lá gente primeira coisa que eu sempre fazia eu achei tão emocionada lembrando quando vocês era criança que eu fazia isso era tão bom só que vocês não gostava você era burricida demais primeira coisa que vocês fazem separa né por mechas aí eu tinha de ligar a televisão colocar o cês para assistir televisão sentada no chão eu sentava no sofá e ficava é mesmo cada mecha vocês perguntavam terminando nossa eu perguntava mesmo mas assim mecha por mecha você fazia hidratação né agora finalização nunca tinha feito assim não bom gente então é isso separei essa parte aqui prendi essa daqui vocês prestem atenção e precisa aprender direitinho aí vocês pega aqui uma mechinha pega o creme vai molhar não aqui não tá bem úmido você vai fazer eu vou fazer não falar nada então não deixa comigo que eu sei o que eu tô fazendo eu não tô vendo direito então é vai passando como se você tivesse fazendo uma hidratação mas na verdade está fazendo uma finalização agora que eu lembrei que eu achei que eu tava é para finalizar talvez seja melhor é uma descida né gente uma coisa mãe você lembra tipo assim na época não era finalizar não chamava finalizar mas a gente molhava o cabelo todo dia e desembaraçava com creme só que aí a gente não deixava solto raro às vezes deixava o cabelo solto na maioria das vezes uma trança ou fazer um rabo de cabelo era contra a minha vontade que minha vontade deixava solto gosto demais é esse creme muito pouco passar mais o ideal é quando você termina de enxaguar o cabelo que o cabelo ainda tá bem bem úmido que aí o creme entra mais no cabelo né uso a água eu sempre morri com muita água primeiro eu tô passando o creme aqui pra dar uma quebrada né é que eu acho que seria melhor usar água só dando uma dica é né você quer fazer tiquinho de água sem dó aqui vazinha uma bacia nossa o cabelo tá tão macio não sei se é o creme que é bom demais eu acho que os dois é né mãe pode finalizar todo dia tá chambão e eu nem copo tão caro mas barato que no salão olha que graça assim tá usando escova ou não não se usa às vezes é mas eu não faço diferente autêntica eu sou eu não tô achando que sempre ficam bom não a gente ficou apanhada essa finalização viu não mas a hora que seca dá certo a gente eu também não convém vou ver só hora que tiver terminei essa parte aqui terminei mais ou menos porque depois eu torno a voltar porque depois não voltar nessa vez talvez eu volte não sei vamos ver né não peguei demais tá bom pega outra turma e vai agora é que você prende de novo não tinha estante cabelo quando era menor ou era menos cabelo eu não era tanto a letícia que tinha cabelo demais o dela nosso cabelo mudou muito né muito letícia tinha tanto cabelo que para amarrar o cabelo dela tinha que ser dois radical são o seu não se eu já era bem menos se eu tivesse uma mangueira aqui que era bom foca aqui é um tipo de água que sai como é que eu faço com isso aqui saiu um mijinho de água só agora pega por parte de novo usar e abusar de creme viu gente porque uma finalização bem feita pede muito creme e agora sim e antigamente a gente tinha medo de usar muito creme né o cabelo suba o creme muito rápido então tem que pôr muito creme a gente usava um pouquinho só para o cabelo inteiro é também que essa condição era muito boa não tinha condição para ficar esbanjando não queria ficar esbanjando o creme vai melhorar mais creme pelo jeito eu vou levar esse pote de uma vez e aí tá gostando na lei de deu a massa para ver o ué não a gente fica aqui assim de bom é vamos ver se vai gostar do resultado né é mas tem que ser assim mesmo que senão não fica bom só que tem hora que eu tô confundindo é finalização com hidratação com hidratação pensando que eu tô fazendo a hidratação e vai misturando nosso cabelo está enorme mas esse vai ver o que ele começa a recolhimento na hora que ele começa a secar você gosta do meu cabelo encolidinho eu gosto eu acho que o secador dá mais uma aparência o cabelo para estar ressecado é o secador desse cabelo opaco né tira o brilho tira um pouco do brilho e quando você lava só e deixa ele secar eu acho que fica mais legal para ser uma menininha fica mesmo com cara de mais nova vai ser bom que já vai ficar com volume vai precisar nem de desculpa do valor quando a finalização não tá dando certo é bom fica com volume essa parte aqui debaixo ficou boa demais tô gostando chover que por dentro é assim que faz só dá um dedo liso aqui o que o dedo liso pega as mexinha faz isso aqui ó e aí os cachinhos até mais definido e sabia que tira um pouco do fator encolhimento é mesmo sério que vai ficando mais compridinho né eu fazia isso não sei se eu ia para a escola era até engraçado é só que tipo assim era até demais ficava estranho quando elas eram menores que eu cuidava do cabelo delas era todo final de semana arrumar seus cabelos mas era uma choradeira dessas meninas que não queria nossa senhora é que assim você ia fazer a hidratação né passar a máscara era e dava uma preguiça nem me levava não tá terminando mas tá terminando eu fazia uma mecha já perguntava se tava terminando e ó o o mistério tá em fazer esses cachinhos por cima para dar uma definida nossa tá ficando tão bonitinha você vai fazer dedo liso em todos não é só por alto mesmo só para fazer pronto essa parte aqui já tá praticamente pronto vou jogar uma aguinha aqui que eu tô achando que tá muito seca aqui no pé da raiz sabe peda aí toma muito tempo que eu tô fazendo rápido porque vocês não vai querer um vídeo de uma hora então tem que fazer rápido se eu tivesse prazo mesmo vocês ia ver eu tô achando que você tá fazendo até com tempo mãe mesmo detalhada é que a gente fazendo o cabelo de outra pessoa demora mais mas se fosse eu ia ser mais rápido mas é desse jeito mesmo e eu também fiquei querendo mostrar a técnica né querendo exibir aqui o topo pro povo né já fui pra terceira mecha é porque a Ana Lídia tem muito cabelo também se vocês estão percebendo tem muito cabelo muito lindo vai ficar com o braço dolorido é daqui a pouco me atendem ali nossa senhora você tá fazendo fitagem? é por aí por aí é acho que eu entrei numa fria vai porque eu mamei o fio eu tenho vontade de ter um salão sério? surgiu agora a vontade não eu gosto de mexer mas eu gosto mesmo é de cortar mexe e vira eu tô cortando o seu você tá precisando tirar umas pontinhas tá essa tesoura aqui era na hora nossa gente não é fácil tô com a alana vou agilizar esse negócio vocês já devem estar enjoadas de ficar vendo eu aqui nessa munha né tanto trabalho que esse trem tá me dando se esse povo não visualizar até mais não vamos visualizar vamos chamar as amigas chama a mãe a tia fala mulher é boa mesmo pra finalizar pronto gente agora eu já vou pra última mecha a última como eu vou finalizar ele mais pro lado eu parto aqui né então deixa isso aqui pra depois encharcar aqui né molhou até minha cara nossa você fazia isso quando você olha nossa não podia respingar quase que afogava tinha que fazer desse jeito mãe eu acho que às vezes você pode estar achando difícil porque você não tá usando a escova né não eu não gosto muito de usar a escova não pode ser sincera ahhh tá vendo você não falou uai eu falei o início coloca o reprise aí e a escova escova pra desembaraçar eu vou deixar aqui aí você pega quando você precisar aí ó gente já tô na última etapa fazer assim pra não estragar a maquiagem já tá cansando né porque eu tô respirando descobri um macete aqui com a escova a água entra mais no cabelo a hora que passa a escova tem isso mesmo nossa essa escova é antiga essa escova gente era quando eu era pequena acredita aqui ó um truquezinho bom de fazer é esse aqui ó pro cabelo dar uma soltadinha senão fica muito grudado né ai gente cabelo crespo é bonito demais eu gosto demais o meu era cacheadinho depois que eu fui ficando mais velha foi alisando a raiz é mesmo tinha uma foto sua né de cabelo grandão ele era mais cacheado que o da Letícia aqui ó o óleo reparador de pontas que eu vou usar particularmente eu gosto de usar o reparador depois que o cabelo tá seco elimina mais o frizz mas aqui eu vou passar só um pouquinho só pra invocar mesmo aí vocês usam essa tática que eu falei deixa secar porque eu acho que dá mais efeito eu gosto de usar antes também de começar a passar o creme que eu acho que o óleo ele ajuda a dar um brilhozinho também fica bom faz assim agora ó né o trem ficou fotininho aí gente ó atrás eu achei que ficou muito bom sabe vamos ver a hora que secar pra nós ver o resultado né gente minha mãe terminou aqui a finalização como vocês viram só que você quer que eu deixe secar naturalmente né eu falei pra ela deixar secar natural pra ver o jeito que eu imagino que eu quero que fica porque se colocar o secador vai tirar a definição que eu tô pensando aqui parece que eu vou gostar da finalização gente é eu caprichei ansiosa o cabelo quando ficar seco então eu vou deixar secar naturalmente e assim secar lá em casa eu vou filmar e vou colocar aqui pra vocês então tirando gente cheguei em casa meu cabelo já tá quase 100% seco só que assim na raiz do cabelo que ainda tá um pouco úmido mas é normal né mas deixa eu mostrar pra vocês gente até que eu gostei olha eu gostei porque o creme ficou bem aplicado em todas as mechas com certeza eu não vou lavar meu cabelo de novo vou ficar assim com essa finalização mãe parabéns gostei ó então é isso gente fiz o que eu pude mas também assim eu nunca mais tinha finalizado o cabelo dela depois que cresceu então eu estranhei um pouco mas eu gostei achei bom só que cansa meus braços se limita a doena como você não tinha a prática assim demora mais mesmo mas eu amei se você gostou não esquece de clicar aqui no gostei se inscrever no canal é no canal que eu quero ver se tem chover de like eu também viu então é isso um beijo fiquem com Deus e tchau